Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Aré Miniaturas, o colecionismo perto de você. No vídeo de hoje, estamos indo aqui de Uber, aqui para o Shopping Vila Olímpia, horário de almoço. Está aí os camaradas aqui, ó. Estamos indo lá, ver se a gente acha alguma coisa na Americanas, né? Americanas está em RJ agora, está numa situação complicada, não sabemos se vai continuar vindo Hot Wheels na gôndola. Provavelmente não, né? Mas enfim, vamos lá dar uma olhadinha, ver o que a gente acha. Roda a vinheta aí, bora para o vídeo. Bom pessoal, estamos aqui numa loja, tem alguns Hot Wheels aqui, mas tudo lote antigo, mas tem coisa boa aqui, ó. Porto Parameira, Escortizão, os Batmin aqui, ó. Tem em todo lugar. Tem esse daqui. Carro privado que voltou aí, mas é antigo também o lote. O novo chaveirinho preto. Vai sair outras cores desse chaveiro também. Bastante coisinhas aqui, mas muita coisa antiga. Custom Small, Aston Martin, ó o Legends aqui, ó. Saiu a outra cor desse Legends. Hot Wheels Legends é um evento da Hot Wheels. Você pega um carro, transforma o carro em carro real e aí lança a miniatura. Transforma o carro em real não, transforma a miniatura baseada no carro real que já existe. Você vê como que é antigo esse lote desse Batman aqui, amarelo. Repetindo. Tem um monte desse aqui, ó. Na outra. Tem vários. Nem para ser o super enterrante, né. Aqui o do dia da terra. Um abridor de lata. Doideira. Achei interessante a novidade aqui que tá aparecendo em várias lojas, galera. É esses Avengers aqui, ó. Eita lasqueira, a gôndola tá mole aqui. Tá sem um cálcio ali. Esses Avengers, mas acho que é plástico isso aqui. Não, metal, ó. Veículo de metal. Aí tem o do Iron Man, do Hulk, Capitão América. Olha o fusquinho aqui, ó. Gostei desse fusquinho aqui, ó. Top. Dez contas. Acho que eu vou levar esse fusquinho aqui. Só pra zoar. Colocar lá na prateleira. Olha o do Iron Man ali. Tem uns outros aqui mais chinesinho. Ó, imitando os nascos. Aqui eu vim de moto. Toca hoje. Eu tô com o capacete na mão aqui, tá? Tenso, grava. Isso aqui. Isso é plástico. Isso é plástico, isso é plástico. Não. Isso é plástico. O que é mais? Chegou uma criança aqui. Vindo os brinquedos. É. Hot use eu ficarei vendo. E olha o preço do Hot use aqui, ó. R$14,99. Bom, vamos lá um gírio, se a gente achar mais alguma coisa. Bora lá, galera. Tô aqui no Americanas, né? Americanas, tô passando aí por um momento difícil no mercado financeiro. E aqui temos esse set da Matchbox, ó. Bem bacana, bem legal. Montável, né? Virar aqui pra vocês verem. Música no fundo. Tem que falar alto, senão vai dar direitos autorais, né? Pra variar. Tem dinossauro aqui. Tem o outro da Matchbox, ó. Que vem o tratorzão. Muito bacana. Esse aqui é louco. Meu tratorzão, ó. Bem legal. Tipo, uma plataforma ali. R$160,00. Outro igual ali da caminhonete. Tem Maisto aqui também, ó. Bem bacana esse Maisto aqui. É bem simplesinho, né? Feito na China, mas olha os conezinhos. As máquinas, ó. Que bacana, que interessante, ó. Bem legal. Eu gostei dessa daqui, ó. Muito bacana, cara. Muito legal. Mesmo. O que mais que temos aqui? Tem esse aqui de avião, chinelizinho. E é isso aí. E, ô, imitação do Juraxi Park. Música Olha esse da Maisto também. Essa aqui é pesada. Já é mais sofisticadinho um pouquinho. Pessoal, agora estamos em outra região aqui. Outro dia de gravação. Na correria. Thomas e Friends. Aqui temos alguns Hot Wheels. Infelizmente, eu acho que vai ficar difícil a gente conseguir Hot Wheels agora, né? Lojas americanas provavelmente não vai trazer por um bom tempo até resolver a situação que eles estão aí. Acho que não vai ser algo passageiro, se é que vai passar, né? Mas, enfim. A gente colecionador fica triste, porque americanas é um lugar... Não sei se na sua região tem americanas. Deixei nos comentários. Mas americanas quebrava muito o nosso galho. Olha o que a gente achou na outra loja também. A pistinha aqui. Acompanha aqui comigo. Aqui é mais os Nerfs. Vamos lá no outro setor, dá uma olhada. Aqui é o retrato do que ficou, ó. As GoPros. O abastecimento aqui já era. Já fazia tempo que não vinha acompanhando essa loja aqui. Faz mais ou menos uns seis meses que não chega Hot Wheels, eu acho. Nessa loja. Tem mais uns outros brinquedos aqui. Tá acabando. E eu acho que é isso aí, galera. Os bonequinhos aqui, ó. Bacaninha. Do Toy Story, ó. Do Lightyear. E é isso aí. É uma pena, infelizmente. Uma pena. Bom, galera. O vídeo de hoje é isso. Essa é a nossa caça. Eu queria mostrar um pouquinho da situação aí das lojas americanas, né? No começo do vídeo eu falei que ela tá em RJ, em recuperação judicial. Descobriu aí um rombo bilionário, né? Enfim, faz parte. E espero que a gente tenha outras alternativas como o Re-Happy, como o TV Kids, que é do mesmo grupo. Enfim, uma lojinha de bairro. Que continue chegando e nunca falte Hot Wheels a todos nós, né? As nossas gôndolas para que a nossa coleção continue seguindo o Freeman. A galera que gosta muito, assim como eu, dos mainlines, né? Da linha básica. E é isso aí. Vamos continuar nos nossos garipos, nossas caças dia a dia. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Sempre respondo todo mundo. Então vai aparecer dois vídeos na tela aí se tiver tempo. Toda quarta e sábado às 6h30 da noite tem vídeo novo aqui pra vocês no canal. Muito obrigado por acompanhar. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abração. Fui! Tchau, tchau.